Galera, às vezes topamos com pessoas que se acham melhores que os outros. Aqui veremos um exemplo de uma zinha metida besta assim. Porém, a vida é um ciclo e quem gosta muito de bater uma hora leva. Ora, ora, que comoção é essa aqui? Se não é a Rebeca, a B-Kilber que ninguém conhece. E também o Hopi, o gato de sucata. Alaviria. Ei, meu nome não é Hopi. Opa, Alaviria. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Eu não sabia que ela estava nessa guilda. Eu sempre assisto seus vídeos. Eu sou um fã seu. Pode me dar um autógrafo. Só um simples. Hã? E 50 mil por uma foto. Que caro. Manda um pagamento para o meu canal, tá? O que é isso? O que é isso? Alaviria desenhou isso. É sagrado. Rebeca. O que foi? Seus vídeos estão bem chatinhos ultimamente, né? Você não acha que está na hora de se aposentar? Isso não é da sua conta. Quem é essa aí? Alaviria Cristi. Ela é uma Bicuber famosa. E é uma pessoa que eu odeio. Tenho que te contar uma coisa, fofinha. Você está errada. Eu sou uma Bicuber super famosa. Não tem ninguém nos cosmos das cerejeiras que não saiba quem eu sou. Eu não sei quem você é. Também, tanto faz. Você é um dos amigos da Rebeca. É muito cringe, né? Pode continuar com seu trabalho duro de produzir em massa aqueles vídeos super chatos. Eles vão fazer os meus vídeos se destacarem ainda mais. Eu não ligo. Até me divirto. Seus vídeos são tão chatos que a minha avó que acha legal. Que útil. Até mais. O que você quer? Se apertar a minha mão, vai custar 10 mil. O que está acontecendo, velha coisa? Está flutuando? Chiqui. Você fez minha amiga chorar. Nossa, a abril é tão bonita até quando está flutuando. Vamos embora. Mas ela te fez chorar. Não interessa. Quem pensa que é aquele... Agradeço demais por assistires. Se você gostou, por gentileza, curta, assine o canal, compartilhe e comente. Isso vai ser uma grande ajuda para nós. Até o próximo.